Bom dia. Vocês devem fazer com o espírito direcionar. Obrigado, obrigado, obrigado. Vocês querem que eu diga na língua tradicional? Pode-se sentar. Quero dar as boas-vindas a vocês mais uma vez ao nosso encontro e nós continuaremos a mensagem sobre o amor. E o nosso texto principal está no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, até o fim. Mas o versículo-chave é o 13. Obrigado. Aleluia. Obrigado. Para mais detalhes, quero dizer, para o maior entendimento dessa mensagem, vocês também podem ler em 1 João 4, 7 ao 12. e também no livro de Romanos, Romanos 13, 9 e 10. E para maior esclarecimento, leiam no livro de Colossenses, Colossenses, 3, tomando leitura nos versículos 12 ao 14. Aleluia. Primeira, Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento. E eu tenho uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Vamos ler o versículo chave 13. Assim, permanecem agora esses três. A fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Mais uma vez, vocês terão mais detalhes no livro de Colossenses 3, 12 ao 14. E no livro de Romanos, 13, 9 ao 10. E também em 1 João 4, 7 ao 12. Nós somos conhecidos pelo nosso amor. Diga ao seu vizinho, você é conhecido pelo seu amor. Não os escutei? Eu sou conhecido pelo meu amor. Sim. No livro de 1 Coríntios 13, versículo 13, O maior aos olhos de Deus é aquele que ama o seu vizinho. O maior aos olhos de Deus é aquele que ama o seu companheiro. O maior é onde achamos fé, amor, esperança e o que seja. Eu vou repetir. Eu vou repetir. O maior aos olhos de Deus é aquele que ama o seu companheiro. Você não pode amar a Deus sem amar o seu companheiro. E o seu companheiro pode ser alguém que não quer ver nada de bom em você. Seu companheiro pode ser alguém que deduz o mal em você. Seu companheiro pode ser alguém que te critica. pode ser seu inimigo. Você não pode amar a Deus sem amar o seu companheiro. Diga ao seu vizinho, você não pode amar a Deus. Não os escutei. Não os escutei. Sem amar o seu companheiro. Você pode ver o problema que temos com Deus. O desafio que você tem na sua vida espiritual. Você afirma que ama a Deus, mas você não ama o seu próximo. Vamos amar uns aos outros, independente de religião ou raça. independente da sua base. Vamos amar uns aos outros. Pois o amor vem de Deus. Qualquer pessoa que não ama não conhece a Deus. Se você não ama, você não conhece a Deus porque Deus é amor. No livro de Romanos 13, está escrito que Deus mede as nossas vidas pelo nosso amor por Ele e pelo nosso vizinho. Ele mede as nossas vidas pelo nosso amor por Ele e pelo nosso vizinho. Qualquer pessoa que não ama seu vizinho, há quem vê. Não pode amar a Deus a quem não vê. Diga ao seu vizinho, qualquer pessoa que não ama seu vizinho, a quem não vê. Não pode amar a Deus a quem não vê. É isso. Não é possível. Se eu não te amo, eu não posso amar a Deus. hoje nós amamos a Deus, mas odiamos as pessoas porque é um inimigo. isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Qualquer pessoa que não ama o seu próximo a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Seu próximo pode ser seu inimigo. é só o mandamento dele. Quem ama a Deus deve amar também seu próximo. Se você verdadeiramente ama a Deus, você também deve amar o seu próximo. 1 Coríntios 13, 1 diz que ainda que tenhamos todo o conhecimento, e habilidade, mas não tivermos amor, nós não temos nada. E no mesmo livro, 1 Coríntios 13, ao 5, diz que ainda que você tenha feito todos os seus esforços, sacrifícios, mas não tiver amor, não tiver o verdadeiro amor ardente por Deus e pelo seu vizinho, você não tem nada. o amor pelo próximo quebra todas as barreiras. É por isso que estamos aqui hoje. O amor pelo próximo quebra todas as barreiras. dissolve todos os obstáculos. Não importa o obstáculo, com o amor de Deus, ele se dissolve. Dissolve preconceitos, maus entendimentos e desconfianças. Amor pelo próximo. O amor tem ouvidos para ouvir o coração. Com o amor, você pode ouvir o coração das pessoas. Com o amor de Deus, você pode entender o coração das pessoas. as vezes as pessoas te dizem, tudo bem, está tudo bem, enquanto o que no seu coração não está tudo bem. Mas, com o amor de Deus, você pode ouvir a voz do coração das pessoas e entender o coração delas. Como nós estimamos o nosso amor por Deus pelas coisas práticas nas nossas vidas? nós estimamos o nosso amor por Deus pelo número de vezes que amorosamente pensamos em Jesus diariamente. Como nós pensamos nele? Não se esqueça, Jesus e a palavra dele são um só. são um só. A meditação na palavra dele é uma visita para ele. A meditação na palavra dele é uma visita para ele. Você quer visitá-lo? Então medite na palavra dele. Pela meditação, nós nos tornamos um com ele. Você se torna um com Jesus pela meditação. É a rota? É o acesso? É o caminho? O grau de fome que temos por ler a palavra dele. Quero dizer, a quantia de tempo que reservamos para ler a palavra. no livro de Romanos 13, versículos 9 e 10, quanto mais você ama a Deus, mais a palavra dele se torna preciosa para você. para você. Quanto mais você ama a Deus, mais a palavra dele se torna preciosa para você. Porque Deus e a palavra são um só. como nós estimamos o nosso amor por Deus. Existe um número de coisas na sua vida que você consertou. Vou repetir, existe um número de coisas na sua vida que você consertou. Não roubarás, você parou de roubar, porque você deseja agradá-lo. Não mentirás, você parou de mentir, porque você deseja agradá-lo. não destruirás, você parou de destruir, porque você deseja agradar a Jesus. E assim por diante, como você usa o seu dinheiro devido ao seu amor por Deus? como você economiza para dar mais aos outros devido ao seu amor por Jesus? Pergunte ao seu vizinho, como você economiza para dar mais aos outros devido ao seu amor por Jesus? Como você usa o seu tempo de lazer devido ao seu amor por Jesus? De que pequena forma você abençoa os outros devido ao seu amor por Jesus? Quantas vezes você diz Deus te abençoe devido ao seu amor por Jesus? para quantas pessoas você disse isso hoje? Deus te abençoe Deus te abençoe devido ao seu amor por Jesus? Não Vamos olhar para algumas formas pelas quais nós estimamos nosso amor pelo nosso vizinho em Colossenses 3 versículo 12 ao 14 pela sua sua boa vontade em deixar passar o erro do seu vizinho pela sua boa vontade em deixar passar as falhas do seu vizinho pela sua boa vontade em deixar passar a fraqueza do seu vizinho os defeitos do seu vizinho Se você é capaz de deixar tudo isso, então esse é um amor genuíno. Esse é um amor genuíno, porque não existe nenhum homem perfeito na terra. Diga ao seu vizinho, pela sua boa vontade em deixar passar as falhas do seu vizinho, pela sua boa vontade em deixar passar o erro do seu vizinho, a fraqueza do seu vizinho, os defeitos do seu vizinho. Se você é capaz de deixar passar tudo isso, então esse é um amor genuíno, porque não existe nenhum homem perfeito na terra. Então, pensem sobre isso. Eu sei que mesmo que eu ficasse aqui por cinco horas falando, falando e falando, somente o Espírito de Deus pode te levar a fazer o que eu estou falando, porque o coração do homem é duro. Alguns estão dizendo, o que esse homem está falando? Quem consegue fazer o que ele está falando? Eu creio que precisamos de libertação.